A seleção portuguesa acaba de vencer pela primeira vez o título internacional de campeão europeu de futebol 11. Uma notícia de última hora que está a causar festejo por toda a Europa. O gol é dar deu aos portugueses a vitória em território francês onde se vive um momento de grande alegria entre os adeptos da seleção e os campeões. Muito bom dia, europeus. A equipa será recebida amanhã na Alameda, em Lisboa, para celebrar o triunfo com os portugueses. Por agora, continuamos a acompanhar a festa aqui em direto de Paris. Ah, estamos em Paris. Muito obrigada, muito boa noite e... Em Paris.